Fala pessoal, hoje o canal Vamos Fugir vai mostrar para vocês um pouquinho do Parque das Águas de São Lourenço, que fica no sul do estado de Minas Gerais. Chegando aqui a gente se depara logo com esse centro hidroterápico. A arquitetura neoclássica do balneário chama a atenção e os serviços oferecidos são bem interessantes, tipo banhos com água sulfurosa, massagens relaxantes, terapia com pedras quentes, shiatsu, legal né? Mas o nosso banho terapêutico vai ficar para a próxima. Um pouco mais à frente tem este pequeno auditório ao ar livre, onde acontecem, por exemplo, apresentações dos festivais de música sediados na cidade. Das várias atrações do parque, suas fontes de águas minerais, sem dúvida, são as mais importantes. Ao todo, são nove, cada qual com suas propriedades e benefícios à saúde, que ajudam em tratamentos de doenças gástricas, renais, hepáticas, diabetes, estresse e até depressão. Então, como nem tudo é só ar puro e água mineral, tem várias atividades por aqui. Algumas bem tranquilas, como caminhada, bocha, pedalinho e barco-terapia, mas outras são mais ousadas, como arvorismo, tirolesa, brinquedos aquáticos e por aí vai. Também dá para fazer piquenique, meditação, leitura ou, sei lá, simplesmente fiscalizar a natureza. Quero mostrar suas habilidades, navegação e barquinho de controle remoto. Barco-terapia. Barco-terapia. Vou botar um tartaruguinho aqui. Aqui fica a escada de acesso A Hermida Senhor Bom Jesus do Monte A capela onde foi realizada A primeira missa da cidade de São Lourenço Mas atualmente está fechada para obras de restauração Então vamos continuar nosso passeio Você que lembra aqui do jogo Lentes vs Ombres? Nós estamos no lago do Parque das Águas Esse é o cartão postal da cidade Dá uma olhadinha ali É isso aí pessoal Essa foi nossa fugida para o Parque das Águas em São Lourenço Gostou do vídeo? Então deixe o seu like aí embaixo Compartilhe nas redes sociais E inscreva-se em nosso canal no Youtube Pois isso nos ajuda muito Tchau 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 Tchau